A Organização da Resistência Sagrada Coração de Jesus pede às autoridades policiais que efetuem buscas às pessoas que alegadamente desfamaram Dom Carlos Ximénez Belo. A Organização da Resistência Sagrada Coração de Jesus manifesta solidariedade ao Dom Carlos Felipe Ximénez Belo relativamente à denúncia a legados abusos sexuais de ex-bispo de Dili Ximénez Belo. A manifestação foi apresentada pela Organização durante a conferência de imprensa. A Organização da Resistência Sagrada Coração de Jesus pede às autoridades policiais para fizerem buscas a autor por difamação a Dom Carlos Felipe Ximénez Belo. O presidente da Organização Napoleão dos Santos pede a intervenção do líder nacional Cairala Sanana Guzmán e presidente da República sobre o assunto para que o processo seja submetido à justiça. O vice-porta-voz da Organização, Matias Borromeu, explicou que, durante a ocupação da Indonésia, a Organização junto do Dom Carlos Ximénez dedica a vida para lutar pela independência do país. Matias Borromeu apela a todos os timorenses para lutarem à justiça. A Marournai, Zerónimo Mono RTTL. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho